Deixa eu cantar o Brasil, pra ter o portão, o leite, o pão e o rabo do cão que diz não quando é sim. Meu amor já na porta de casa, tendo ao colo o nosso arlequim, me dava a impressão de um zamba de tom sotinho. Canção linda de Emílio Santiago, Flamboiá. Até que um dia eu resolvi desencantar, me desapego sobre os palcos do país. O meu amor ainda beija o meu olhar, eu digo vamos lá, canta pra te chorar. Eu peço a Deus para poder doar a luz, e a minha voz cumpra a missão de atenuar. Toda a armadura dessa terra de Jesus, eu digo Vera Cruz, canta pra não chorar. E pros que cantam nos seus cabarets, tenho um orgulho dessa profissão. Pôs em uns falcos nos pianos e homões, que a voz é um colibri nas flores das canções. Por quantas vezes eu pedi adeus de manhã, conserve minha simplicidade, pra ver no portão o leite e o pão. E um raro do cão que diz não quando é sim, meu amor já na porta de casa. E o sorriso do meu arlequim, é um céu de emoções. Eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor sempre a porta de casa, e o sorriso do meu arlequim. Sou um samba canção, eterno que torço, ou vim a cantar, a cantar, a cantar. Meu amor sempre a porta de casa, e o sorriso do meu arlequim. Sou um samba canção, eterno que torço, ou vim. Sou um céu de emoções, eu sou uma luz assim a brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor sempre a porta de casa, e o sorriso do meu arlequim. Sou um samba canção, eterno que torço, ou vim. O meu amor seja rosa, o sorriso do meu arlequim. Sou um samba canção, eterno que torço, ou vim. Grandest